Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer